Oi, tudo bem com vocês lindezas? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal, então seja bem-vindo, seja bem-vinda! Bom, como vocês já sabem pelo título do vídeo, hoje trago para vocês aqui um vídeo de decoração, decorando banheiro simples, deixando ele bem fofinho com coisas baratinhas que você pode encontrar aí pertinho da sua casa e coisas que você já tem em casa, tá bom? As coisas que eu vou usar aqui para decorar é coisas que eu já tenho, gente, desde já vamos lá me acompanhar nesse vídeo de decoração e só um minutinho! Eu quero mandar um beijo para uma querida, uma escrita, queridinha aqui que está aqui sempre me acompanhando e ela pede um beijo aqui direto para mim, eu quero mandar um beijo para Tatiana de Petrolina, Pernambuco! Beijos, Tati! Muito obrigada pela sua companhia, por sempre estar aqui comigo, tá bom, princesa? Um cheiro grande! E também, gente, quero indicar para vocês o canal de uma amiga muito querida que está sempre comigo aqui, né? Conversando, interagindo aqui nos meus vídeos, uma parceira mesmo e ela é apaixonada por rosa! A cozinha dela, gente, é toda fufruzinha, toda fufurenta, que é o canal da casinha da Cleo Moraes Eu vou deixar o link dela aqui na descrição do meu vídeo para quando acabar você ir lá conferir o vídeo dela, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá me acompanhar nessa decoração, tá bom? Vou mostrar como que se encontra o banheiro, como que ele está e como que ele vai ficar Depois, no finalzinho, vou fazer um tour para vocês verem como que ficou o banheiro Bora lá me acompanhar nessa decoração! Espero muito que vocês gostem! Miga, se você chegou aqui e ainda não é inscrita, se inscreve, deixa o seu super like porque me ajuda bastante E assim o YouTube vai recomendar os meus vídeos para mais inscritas, para mais princesas virem aqui me acompanhar, tá bom? Bora lá! Então, meus amores, o banheiro está assim, ó, tem só esse espelho aqui, né? De decoração mesmo Ele está assim, ó, simplesinho Eu vou decorar ele com algumas coisas que eu tenho aqui, né? E vou mostrando para vocês Tá limpinho, eu limpei ele tem um dia atrás, né? Antes de ontem, é... Eu limpei ele tem dois dias Esse aqui é o banheiro de visita, a gente também usa ele às vezes Mas ele fica mais... mais fechado A gente usou mais o outro banheiro, mas eu gosto de deixar tudo fofinho Então, vamos decorar esse banheiro e deixar ele bem aconchegante, né? Bora lá! Então, meus amores, ignorem o barulho da rua Os cachorros decidiram latir Parece que é sempre assim A gente decide gravar os cachorros, o papagaios, os vizinhos Começam tudo a fazer barulho Parece que sabe que a gente está gravando Então, ignorem, tá, gente? Olha só que fofinho esse arranjinho que eu vou usar aqui na decoração Vou colocar aqui no cantinho Muito lindo, olha só que lindo Aí, vou colocar ele aqui, ó Do ladinho do... Do espelho, ó Do ladinho do espelho Olha que bonitinho que ficou Uma gracinha Como que ficou O nosso lacinho E aí, vou colocar ele aqui Em cima do vaso Ai, meninas, comprei essa toalhinha Ela é nova, olha Só passei uma aguinha nela mesmo Pra tirar, né? Passei só uma aguinha nela, né? Pra ficar limpinha Olha só, gente, que lindo Esse trabalho Nessa toalha Não é muito bonito? Lindo Aí, vou colocar essa toalhinha aqui Pra decorar Chega muito bonitinha Ó, tenho esses dois quadrinhos aqui Que eu usava, né? Na decoração do quarto, meninas Vou estar usando ele também, ó Vou colocar aqui Um aqui E outro mais embaixo Um é de flamengo E o outro de unicornio Muito fofo Tem esse arranjinho, gente Olha que coisinha mais fofo Acho muito lindinho, ó Bem delicadinho, né? Azuzinho Folzinhas azul Coloca ele Aqui em cima do vaso Tá em cima do vaso Ali no cantinho Gente Eu não consigo ter o módulo muito bom No meu banheiro Porque ele é muito estreito Então a câmera tem que ficar Do lado de fora Mas eu vou fazer tudo Mostrando pra vocês Olha só, gente Esse tapete é Lindo Que a minha mamis fez Olha, gente Que lindo Ele é um rosa Neon Com verde Eu acho ele Maravilhoso Acho ele muito lindo Muito lindo Ganhei na minha maninha Muito obrigada, mãe Muito lindo Meu tapetinho Aí vou colocar ele Vou colocar ele aqui No chão Olha que fofura Ele quebrou A orelhinha dele Mas não deixa de ser bonito Perdeu a orelhinha Ficou sem orelha Talvez Se eu conseguir tirar esse daqui Eu vou tentar tirar Mas vai ficar assim Por enquanto Vou colocar ele Em cima daqui Vou usar esse passarinho Que o outro quebrou Então só que restou um Vou colocar ele Aqui também Tem também esse cheiro Maravilhoso Olha, gente Que eu vou virar Cheiro Muito, muito, muito gostoso Deixa eu ver Eu coloquei essa cordinha Nele aqui Olha Olha Que linda, meninas A minha espada De São Jorge Maravilhoso Eu coloquei ela aqui No seu vaso Vou colocar ela aqui No canchinho Muito bonita Cresceu bastante Essa espada Aí vou colocar Lixeirinha Lá do lado Do vaso Aqui o papel E o papel E o papel Então, meus amores Já coloquei todas as peças Agora eu vou mostrar pra vocês Como que ficou o banheiro Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Tchau Tchau Tá chovendo lá fora, não sei se vocês estão ouvindo o barulhinho da chuva Então, meus amores, o vídeo foi esse O banheiro ficou muito fofinho, muito lindo, gente Eu amei com coisas simples Eu usei coisas que eu já tinha aqui pra decorar ele E ele ficou muito fofinho, né? Vocês sabem que eu gosto de deixar cada cantinho da casa bem fofinho, né? Dentro das condições possíveis Então, meus amores Um super beijo pra todos vocês Não se esquece de ir lá no canal da Cleo Moraes, tá bom? O link dela vai estar aqui na descrição do meu vídeo E eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer essa amiga linda O canal dela é bem fofinho Ela grava vários conteúdos diferenciados Rotina, faxina, vlog, né? Decorando a cozinha fofa Tem tudo pela cozinha Então, vão lá conhecer Eu tenho certeza que vocês vão amar Conhecer ela E Tatiana, muito obrigada pelo seu carinho, princesa, ó Um super beijo pra você Pra toda a Petrolina aí Então, meus amores Se você gostou aqui do meu vídeo Se inscreve no meu canal Deixe seu super like Porque é muito importante pra mim E te espero aqui no próximo vídeo Bye, bye Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau O que é isso? O que eu sou? O que eu sou?